Música Saudações meu irmão, minha irmã Com grande alegria quero cumprimentar a você que passa a acompanhar este vídeo neste momento Desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Hoje nós celebramos a quinta-feira e nela nós celebramos a memória de São Bernardo Convido um pouco mais uma vez da sua atenção para que nós possamos ouvir agora a Palavra de Deus O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ouvir O rei mandou outros empregados dizendo Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais servados Já foram abatidos e tudo está pronto Vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Em seguida, o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela Portanto, idem até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu Então o rei disse aos que serviram Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Meu irmão, minha irmã, todos nós somos convidados a fazer parte desta festa E também a participar da alegria de estar no reino do céu E esse reino não é algo que vamos desfrutar depois da nossa morte O reino de Deus começamos a viver já no hoje da nossa história Principalmente quando aceitamos Jesus como o Senhor de nossas vidas Quando entregamos a direção da nossa vida a Ele E começamos a viver alicerçados da palavra Quando o centro da nossa vida se torna o querer de Deus Todos somos convidados E assim como esta parábola nos mostra Temos o livre-arbítrio A liberdade de escolher A decisão é nossa e somente nossa E ninguém pode decidir por nós E Jesus vem e nos diz tudo que está preparado para a festa Ele já preparou tudo Só depende de nós de aceitarmos esse convite É para estarmos nesta festa E para estarmos nesta festa É preciso estar com roupa festiva A vestimenta da santidade Muitos são convidados Mas poucos são os que realmente estão preparados Poucos são os que estão usando a roupa adequada Para participar desta festa Que roupa é esta que precisamos estar trajando Que o texto coloca para nós Jesus nos diz que Ele é o caminho e a porta Olhemos para a vida dele E saberemos quais atributos temos que ter Para viver no reino de Deus Lembremos, todos somos convidados Mas para adentrarmos nesta festa É importante que nós possamos nos revestir Da santidade dos dons do Espírito Santo Muito bem, meu irmão e minha irmã Hoje, quinta-feira Quero lembrar mais uma vez Que as missas presenciais Foram retomadas em nossas comunidades Neste final de semana Temos missa às 19h Na comunidade Santa Terezinha No domingo Temos missa às 8h30 da manhã Na comunidade São Pedro Em Betel E também no domingo Temos três missas na Igreja Matriz Às 7h, às 10h e às 19h Lembrando que a participação é limitada Apenas 30% O uso da máscara é obrigatório O uso do álcool gel E manter o distanciamento Nós temos equipes de acolhida Preparadas para orientar Todos os que vão chegando Na Igreja para participar Da Santa Missa Quero também lembrar Que nós estamos vivenciando A parésima de São Miguel Arcângel Não deixe de participar De rezar e pedir a intercessão Desse grande mensageiro de Deus Que vem para nos ajudar Nos combates da vida Agradeço a sua atenção E deixo aqui a benção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém